Fala galera, que sou eu, né? Sou Alex, sou eu, hoje eu trouxe pra vocês, né? A correção da segunda avaliação trimestral, sexto ano, história, geografia, H0, 601, caderno, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve aí no canal, hein? Conto com a sua inscrição, né? Bora se inscrever no canal, sem parar que estamos chegando, né? Um, a 300k, né? Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho. Só que isso tem correções de PET durante o ano inteiro. Segunda avaliação trimestral, avaliação diagnóstica, bora lá então, garantir que 10, né? Então, atenção aí, gente. Esse vídeo somente, né? A parte de história e geografia, hein? Se você quer saber de matemática, inglês, artes, né? Só se for playlist no final do vídeo. Esse caderno é o H0, 601. Professor, o professor tá diferente do meu! Gente, tem vários outros cadernos que pode ter, diferente do seu, né? Atenção também que essas questões não apresentam o gabarito oficial, né? Então, cabe interpretação de professores, né? Então, às vezes pode estar uma questão diferente da minha, com a que o professor cobrou. Então, né? Já fica avisado aí. Então, atividade 1, leio o texto abaixo. Gente, eu não vou ficar lendo o texto, porque senão vai demorar muito esse vídeo, entendeu? Eu vou dar logo a resposta, beleza? Qualquer dúvida, como sempre, só perguntar nos comentários, porque eu sempre respondo todo mundo, hein? Sempre faço o possível, até tendo milhares de comentários lá, para responder nos vídeos, beleza? Então, a 1, né? Leio o texto abaixo. É a época da chegada dos colonizadores europeus, né? Esse texto destaca que a religiosidade indígena tinha como característica a existência dele. Deuses ligados às forças da natureza. Então, a resposta é o Besão. 2, leio o texto abaixo, né? A coroa real nunca chegou a adormar sua cabeça. Mas seu nome virou sinônimo, né? De imperador em alemão. Kaiser, o russo, né? Pizarro. Esse texto mostra a influência do imperador romano Júlio César na história ocidental, através da cultura, né, gente? Então, a resposta é o Asão. 3, sobre sociedade romana. De acordo com esse texto, a sociedade romana, na antiguidade, foi formada sob o favorecimento de um grupo social, né? A resposta é o SESOL. 4, leio o texto abaixo. Violência urbana no Brasil, né? Então, com base nesse texto, constata-se que a violência urbana no Brasil é uma situação característica da desigualdade social, o Besão. 5, observe o gráfico abaixo, né? Uso da água no Brasil. Com base nesse gráfico, inclui-se aqui no Brasil, a maior parte do recurso hídrico é utilizado para as atividades da agropecuária, né? Cezão. 6, observe a imagem abaixo, né? Nova Fiburgo, Rio de Janeiro. Essa imagem retrata uma dinâmica do meio físico brasileiro, que é agravada pela ocupação de encostas, né, gente? Besão. 7, observe a imagem e leio o texto abaixo. Essa imagem e esse texto remetem aos deuses característicos da civilização grega, Besão. 8, leio o texto abaixo, né? A cidade de Atenas esteve alicerçada em bases mais democráticas, cabendo a todos os seus cidadãos o direito de debater o destino da coletividade. Esse texto relata que os integrantes do governo em Atenas buscavam a participação dos cidadãos, né, nas decisões, na resposta ao oasão. A 9, né, é sobre relações de servidão. De acordo com o texto, os servos da Idade Média passaram por um processo de exclusão social, né, Besão. 10, leio o texto, né? Então, as dinâmicas da natureza descritas nesse texto estão diretamente relacionadas ao estado momentâneo na atmosfera, na ocesão. 11, observe a imagem, né, gente? O movimento da Terra representada nessa imagem tem como característica, gente, muito fácil, né, completar uma volta em 24 horas, né, gente? Tá vendo aí que ela tá, né, rodando, né? Então tem a rotação, é o A, Zão. 12, leio o texto abaixo. De acordo com esse texto, o assoreamento causado pela retirada da vegetação, na margem do rio, provoca a redução de sua profundidade, Besão. 13, observe a imagem abaixo. Qual sociedade da Antiguidade é mostrada nesse imagem? Romana, Besão. 14, observe a imagem abaixo. Teatro em Atenas. Essa imagem retrata ruínas de um teatro da sociedade da Grécia Antiga, né, Besão. 15, leio o texto abaixo. Heranças culturais indígenas, né? Em relação ao Brasil, esse texto relata que os indígenas contribuíram para a formação de partes fundamentais da estrutura cultural, Besão. 16, leio o texto abaixo. Movimento de translação, né, gente? Com base nesse texto, conclui-se que o movimento terrestre descrito e responsável, né, pelas estações climáticas, né? Translação, né, vai ser aí responsável pelas estações climáticas, né? Rotação, que é de dia e noite, beleza? Então, a gente gosta do Besão. 17, observe a imagem abaixo. Movimento dos trabalhadores rurais sem termos. Essa imagem retrata o movimento social, que atua principalmente na luta a favor da reforma agrária, né, Azão. 18, leio o texto abaixo, né? Esse texto descreve o impacto ambiental global relacionado às ações antrópicas que causam a elevação da água dos oceanos, né, Azão. 19, na Atenas Antiga, apenas homens livres, atenienses de nascimento e maiores de 21 anos, poderiam propor e formular leis, pois eram considerados cidadãos e, por isso, deveriam participar ativamente da vida política de potes. Esse fato mostra que, em Atenas, a cidadania era limitada a um grupo específico, né, Azão. 20, leio o texto abaixo, né, Rodas de Capoeira. De acordo com esse texto, a Capoeira é um patrimônio imaterial por sua importância histórica, né, gente, Besão. 21, observa a imagem abaixo, né, os povos representados nessa imagem são de culturas indígenas diferentes, né, o Azão. 22, leio o texto abaixo, esse texto descreve que, durante o Egito Antigo, havia um sistema de contagem de tempo baseado em fatos políticos, de Azão. 23, observa a imagem abaixo, a paisagem representada nessa imagem possui como característica o predomínio de grandes prédios de Azão. 24, leio o texto abaixo, zona rural, né, é o espaço compreendido no campo, é uma região não urbanizada, destinada à atividade da agricultura e pecuária. Extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. Com base nesse texto, qual das imagens abaixo representam o espaço rural? Aí vamos ser de Cezão, né, gente, memória, né. 25, leio o texto e observa as imagens abaixo, né. Esse texto e essas imagens mostram o crescimento de qual atividade econômica no espaço rural. Turismo ecológico, né, gente, o Dzão. 26, observa a imagem, né. Essa imagem é a última característica do movimento de rotação da Terra, né, gente. Gente, olha só. Só pode ser de irar em torno do seu próprio eixo, né. O Azão, né, muito fácil. Você já falou de rotação, já teve questões aí de rotação, até de transação também, né. Muito molezinho. Mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Então é isso, gente, o máximo de correção, né. Na segunda avaliação trimestral, Geografia e História, sexto ano, hein, gente. Garantiu aquele dezão? Bora também, né. Garantiu dezão aí na segunda avaliação trimestral, 2021 em Minas Gerais, né. Em matemática, né. Língua em português, língua em inglês, ciência da natureza, tudo aí no do elixo, ó. Só acessar e ser feliz, né. E se inscreve no canal, rumo a 300k, né. Bora usar o pós-consumo Kawai, ó. Bora migrar pro Kawai. Vem, vem pro Kawai, né. O professor também tá produzindo conteúdo lá. Kawai 4733-49087. Bons estudos.